Olá galera, beleza? Se like aqui na área, como é que vocês estão? Mais um vídeozinho aqui feliz aqui pra vocês. Glória a Deus aí, tamo junto. E é isso aí, tá galera? Vamos... Vamos começar o vídeo aqui, tá? E é o seguinte, vamos... Vamos falar do Legend of Me, tá galera? Que esse é o gameplay e o jogo tá fantástico, tá? Na minha opinião, vai ser o sucessor do Mifo, tá? No futuro, aí o jogo tá muito bom. Ele tem uma gameplay muito imersiva, a gente vai falar das quatro classes que tem aqui no jogo. Que é basicamente, cara, o jogo tá muito bonito mesmo. E é isso aí, galera. Tamo junto. Vamos aí. Galera, é o seguinte, a primeira classe é o Guerreiro, tá? Fala lá na roxinha, sei lá, com dois L, tá? Mas a primeira classe é o Guerreiro. Então, tipo assim, é... O jogo tá... Cara, tá sensacional, tá? Provavelmente essa classe aí vai ser full PVP. Vocês estão vendo aí ele tretando com o Thor aí, o deus dos trovãos aí da mitologia nógica, né? É... E aí, pra caramba. Mas aí, tá galera? É... Isso aí, tá? Tá top. O jogo tá top. Tá muito bem imersivo, tá? Tanto as câmeras de ângulo, de jogado de câmera, de longe, de perto, tão muito legal. Tá muito legal mesmo. Já vão preparando aí a placa de vídeo, que realmente o jogo aí veio pra... Pra bombar e pra ficar, tá? Provavelmente ele deve sair em julho ou maio, assim, lá no coreano. E o... E o global deve sair aqui pra... Pra dezembro, aqui pra gente, tá, galera? O jogo tá muito legal, muito sensacional. Recomendo demais, tá bom? E é isso aí. O primeiro guerreiro, com certeza, acho que vai ser meta PVP, tá, o guerreiro. Dois machadões, vai fazer muito estrago. E é isso aí, tá bom, galera? E outra coisa também. Vamos pra segunda classe aqui. São quatro classes, tá? A segunda classe aqui que eu falo é a harpa, tá, pessoal? É a harpa, tá? Tudo bem. É a harpa, é suporte. É a talista do Mifor, na minha opinião, tá? Ela vai, provavelmente, ser full suporte. Vai dar suporte pra todo mundo aí. Fazendo as esquemas tudo bonitinho aí, cara. Sensacional, tá? Essa harpa aí, ela vai ter muito... Como é que eu falo pra vocês? Ela vai ter muito... Ela vai ter muito buff, né? Buff, cura, provavelmente, tá? Tá muito bonita essa classe aí, então recomendo demais, tá? E, galera, tá massa, tá massa, tá? O jogo tá muito imersivo, já falei. Pode preparar as classes aí do jogo. Galera, outra coisa aqui também, tá? É que eu queria falar pra vocês. Inscreve aí no canal, tá? Antes da gente ver as outras duas classes. E, realmente, o jogo tá sensacional. As duas classes que vai ter, provavelmente, aqui... Se inscreve no canal aí, mais de 90% de não me inscrito. E vamos ver as duas outras classes aqui. As outras duas classes é o... É o cajado de mago, tá? Que é a maga, tá? Ela, com certeza, pra mim, vai ser meta de XP, tá? Ela vai upar todos os levels muito mais rápido que as outras classes. Provavelmente, eles devem lançar mais classes depois. Mas ela vai, no começo do jogo, vai ser pra quem quer ruxar level. Em todos os jogos da Unmade, o mago, no começo, ele sempre sai um pouco disparado na frente pra XP, tá? É muito bom. Então, recomendo muito, galera, vocês fazerem essa... Essa classe aí que eu quiser, mas, às vezes, level XP. E eu acho que também o jogo vai ser NFT, vai dar muita grana, tá? E lembrando, isso aqui não é dica de investimento. Fica claro aqui, tá? E é isso aí, galera. Essa aí é a maga, tá? Tá muito bem bonito, mano. Cara, tá sensacional. Fantástico, eu curti muito. E vamos pro último aqui, tá? Que é o lanceiro, tá, galera? Pra mim, o lanceiro também, cara, vai ser outro... Vai ser outra classe aí boa pra PVP, tá? Mas deve ser aqui no Hockdown, que é o lanceiro do Mifor. Cara, o lanceiro de duas lances aí, cara. Tá bonito. Tá top, cara. Não tem a gameplay deles ainda, mas quando tiver no canal, a gente faz uma lista de todas as coisas. Cara, o lanceiro aí, cara, vai ser massa aí. E é isso aí, tá, galera? Vejam as classes aí. A jogabilidade aí, cara, tá muito imersiva. Recomendo muito o jogo, tá? Vai ficar top. E, cara, eu vou jogar o coreano, tá? Claro, aqui, vou jogar o coreano. Espera aí que vocês gostem também, tá? E todo mundo é bem-vindo no canal. Então é isso, tá, galera? O jogo tá bonito, tá top. E pode preparar que o PVP também vai ser muito massa, tá? Na minha opinião, já tá... Se sair com o sistema de PVP do Mifor, vai ser superior ao Nightcrow, tá? Lá pro meio do ano, final do ano. Então recomendo muito. Já vi Megazord e o Jim vendendo o coisa dele pra um milhão de reais aí. A NFT dele aí. Então, tipo assim, cara. Vai ser bom, vai ser massa. Então é isso, galera. Tamo junto aí. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.